Boa tarde a todos. Patriota pega o mesmo voo do ministro Barroso, do Supremo Tribunal, e fala pra ele, perdeu, mané? Bora conferir o vídeo. Faz 35 dias que eu tô me manifestando, democraticamente, e hoje eu vim a Brasília pra buscar a minha vitória. E com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, perdeu, mané. Perdeu, mané. A vitória é nossa. Há 35 dias eu não trabalho. A vitória é nossa, é do povo brasileiro. Perdeu, mané. E aí, quantos de vocês queria estar no lugar dela pra falar ao ministro? Perdeu, mané? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Siga-nos nas redes sociais que tá na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.